Rosana Tavares 72 Rodrigo, como fazer para dormir bem? Isso está me deixando com a minha imunidade muito baixa Vamos lá, por favor, prestem atenção Agora o papo é sério A gente precisa falar que o descanso É a primeira forma de você ter um dia seguinte Produtivo e com saúde E eu vejo que muita gente tem tido dificuldade para entrar no sono Vamos começar já colocando as principais ervas associadas A melhora da condição, tanto de você entrar no sono Quanto de você se manter dormindo pela noite Você pode agir por dois mecanismos Um é a redução da estimulação da adrenalina No seu sistema nervoso central Nós temos então ervas que vão te trazer o chamado Neuro relaxamento Vão relaxar a sua cabeça As clássicas camomila, erva cidreira E outras pouco utilizadas pelo que eu percebo Como a erva de São João Como a centela asiática Como a cava-cava Podem ser excelentes recursos para te ajudar Um outro mecanismo, o importante É pensarmos na anti-inflamação Muita gente sente dores no corpo E não consegue descansar bem Porque vira para um lado e está doendo as costas Vira para o outro lado e está doendo o ombro Vira para o outro e é a perna que começa a doer E aí você precisa pensar em substâncias Que vão gerar a anti-inflamação e a analgesia O que nós temos dentro da nossa natureza Que podem realmente trazer benefício O clássico gengibre Se você utilizar o gengibre ou em pó ou a raiz Você vai ter benefícios significativos Se você utilizar o açafrão da terra Ou em pó ou da própria raiz Você vai ter benefícios com isso Uma erva que é brasileira E veja que pouca gente utiliza É a chamada erva baleeira Vocês sabiam que nós temos um remédio Chamado de fitomedicamento Que é o décimo segundo no mundo mais vendido Que é a pomada chamada Acheflam Que é um anti-inflamatório natural Feito de erva baleeira E você pode fazer a extração em forma de chá Se você pegar ervas frescas Ou elas secas Você pode fazer uma ótima extração Fazer a ingestão E ter benefício significativo na redução de dores E é muito importante pensarmos nisso Você pode utilizar também compressas De anica Que é muito conhecido Ou mesmo de calêndula Que pode reduzir a inflamação Temos também estudos trazendo aqui A raiz de bardana A canela É uma ótima opção Para você reduzir a inflamação E temos que pensar então Tanto em diminuir dor Trazer analgesia Trazer anti-inflamação E também trazer um relaxamento Da nossa cabeça Porque eu vejo que tem muita gente Que no final do dia Se sente muito agitada Muito ansiosa E aí eu já citei Por que não utilizar a clássica combinação De camomila Com erva cidreira Que é super eficiente Você pode utilizar também Óleos essenciais E fazer a aromoterapia Você sabia que um frasquinho De óleo essencial Eu tenho alguns por aqui Ele rende demais Se você colocar Só uma gotinha De um óleo essencial de lavanda Você pode ter um relaxamento significativo Você pode colocar na sua mão Você pode colocar no algodão E isso vai te ajudar demais A alfazema também é uma boa opção Mas eu vou trocar de pergunta aqui Para não ficar muito centralizado Na mesma que foi enviado Então a próxima que aparecer aqui no chat Vai ser a próxima que eu vou responder E aí E aí E aí